O Taubozão do Mateira O Taubozão do Mateira O Taubozão do Mateira O Taubozão do Mateira Agora meu parceiro DJ Hickson A galera do paredão do baralho, aquele abraço Bota essa moçada pra dançar sua roupa aqui, vai Morena, morena, eu vou descer, morena E a morena mexe, ó Assim essa morena acaba com o pretinho, rapaz Rapaz, eu já tinha visto de mantê-lo grande Mas de mantê-lo igual esse que o Casteroba tá fazendo aí Eita Casteroba, sei não, mais tarde a confusão em carro tá feita Portal do Rosão do Padeira Agora meu parceiro pretinho na araca com o nome É forróide pro moça Fala aquele solinho de mantê-lo, cê vai Agora meu parceiro DJ Hickson Boca forró pra essa moçada dançar, papai Boca forró pra essa moçada maravilhosa Embaixo do trânsito dançando forró com o bode do swing Moçada da Lagoinha que curte Dançando forró com o bode É o bode do swing, óbvio Portal do Rosão do Padeira Boca forró pra essa moçada do sabonete Que vem curte o bode do swing, óbvio Moçada da Lagoinha que curte Paco Paria, alô Céu Daldo, rapaz, aquele abraço É, Céu Daldo, rei de Mandelar, viu? O Adaldo aí é de Mandelar Óbvio Céu Dardo, assim você vai acabar com a rainha Isso é amor do gatinho, óbvio Portal do Rosão do Padeira Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha, assanhado, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer DJ Amento só, volta pra fritar E ela tá todinha, tá louca pra dançar DJ Amento só, me deixa acontecer Tô parado na balada, vendo ela mexer Ela tá maluca, ela tá pirada Um dedinho na boca, faz cara de safada Ela tá maluca, ela tá pirada Um dedinho na boca Gatinha, assanhado, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha, assanhado, cê tá querendo o quê? É, morena, vou já dançar mais aquela morena Vai, bora Gatinha, assanhado, cê tá querendo o quê? Gatinha, assanhado, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer DJ Amento só, me deixa acontecer Tô parado na balada, vendo ela mexer Acaba me tomou, mulher, rapaz Ela tá maluca, ela tá pirada Um dedinho na boca, faz cara de safada Ela tá maluca, ela tá pirada Um dedinho na boca Gatinha, assanhado, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Patinha assanhada, cê tá querendo o que? Eu quero mexer, eu quero mexer Olha a gatinha assanhada, cê tá querendo o que? Eita, gatinha assanhada, cê tá querendo o que? Eu quero mexer, eu quero mexer Sou fã, na cama eu desculacho, na sala ou no carro, no meio do lado da esquina Eu sou um cinto, um cara interessante, desculacho o seu amante Um cara interessante, eu desculacho o seu amante Até o seu picante, mas não esqueça Que eu sou vagabundo depois que a putarinha começou a rolar no mundo A tia enlouquecer, a tia enlouquecer Todas as que provaram não conseguem me esquecer A tia enlouquecer, a tia enlouquecer Fora DJ Magno, meu rei É o pente, 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 é o pente Isso é o DJ Magno, dando sequência É o pente, 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 é o pente Isso é o DJ Magno, dando sequência Traição é traição, romance é romance Traição é traição, romance é romance, amor é amor Alô, Truvão Traz o mel pra mim, menino Ô, Jadiel Truvão, na cama ou no esculacho Na sala ou no carro Na cama ou no carro Eu sou tu Melhor com seu amigo, esculacho Perito, um avassalador O cara interessante, esculacho O seu amante, até o seu picante Porta o voz, eu tomo a vida E eu sou vagabundo Depois que eu tomo a mulher de eu Não preste mais jeito nenhum, né? Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas todas que provaram, não conseguem É o peixe, é o peixe, é o peixe, é o peixe Rodando sequência no peixe, é o peixe Isso é jantarão Dorando sequência no peixe Traição é traição Amor é amor Romance é romance Em qualquer lugar onde você está Eu sempre fico a te olhar Esperando o dia que você Não olhar vai me tomar Mas você não liga, não tá nem aí Eu faço pedido, eu quero dizer Não dá bola pra mim, não dá bola pra mim Não dá bola, o jardim é pra você E se chegou na peça, você está Dispara logo o coração Com o seu jeito de dançar É uma loucura, é um tesão Mas você não liga, não tá nem aí Eu faço pedido, eu quero dizer Não dá bola pra mim, não dá bola pra mim Não dá bola pra mim, não dá bola pra mim